E aí galerinha, tudo bem? Aqui quem fala é o Renato Entertainment com mais um vídeo de The Last of Us DLC para Playstation 4 Left Behind Então gente, vamos continuar de onde paramos Não esquece de dar aquele joinha e se inscrever no canal Ei, então, quem sabe eu devesse entrar para os lado alunos? Ellie, foi a primeira coisa que eu perguntei para a Marlene Ela quer você protegida naquela escola idiota Então eu nem deveria vir aqui ver você E ela com isso, ela não quer que eu coloque você e o que eu fiz? Ei, lembra quando eu trouxe você aqui? E aí? O que estão fazendo aqui, Willian? Tenho uma surpresa para você O que? É um dinossauro? Talvez Você é sua amiga de novo, se for Você vai ter que esperar para ver Sabe, peguei elas de volta Nossa, as arminhas d'água? Mentira! Tá me dizendo que o cabo babaca devolveu? Claro que não Peguei no escritório dele Really? Eu estava com elas nas mãos Mas te pegaram Mas me pegaram Ele fez para você Ah Duas semanas esfregando o chão Banheiros Ah, é Eu estou sempre te falando para desistir delas Elas nunca vão voltar Você soube? Aham Sabe como aconteceu? Disseram que ele caiu do cavalo Infartou ou algo assim Cara Quantos conseguem morrer de calças naturais nesse mundo? Ninguém que eu saiba Exato Vamos ver o que ele nos deixou Sério? O que? Esse é o Winston? Cara, ele era bonitinho Bingo Quer um pouco? Claro Cuidado, isso não é cerveja Meu Deus Gente, não esquece que esse jogo Não é para menores de idade Vamos Senão o pessoal vai dizer que está Induzindo a bebida Se bem que indiretamente Não esquece de dar o joinha Também Além de tocar no sininho Para ter Todos os vídeos novos E compartilhar com o pessoal Gente Compartilha para todos os seus amigos Para que o canal ganhe força E a gente possa ter mais vídeos Para divulgar Não esqueça de dar dicas de jogos Jogos que vocês gostariam de ver Aqui no nosso canal Beleza? Vamos seguindo Ellen, me ajuda a levantar isso Sabe o que? Que tal procurarmos outro caminho? É Parece bom Ei, Riley Sabe o que? Vou ajudar você a atravessar Vê se consegue se trancar pelo outro lado Boa Bom Você viu alguma coisa? Really? Essa garota é doente Sério Ela precisa de mais amizade Olha só Que isso? Um lobisomem ou algo assim? Coloca aí Maneiro Agora Ruge 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 Agora sim Vamos ver o que tem mais nesse lugar Ué, eu já vi um cara assim no mercado Cara Olha quanta coisa As pessoas compravam isso Não tem mais amizade Não tem mais amizade E aí E aí Por que? Eu gosto de gumpiras. Sou um cão de chácula. Na verdade, eu sou a Condesta Draco. Ah! Tive uma ideia! Tá vendo os carros lá embaixo? Tô. O permeiro é seu e o avião é meu. Jogamos juntos. Quem quebrar todas as janelas do carro ganha. Tá de brincadeira? Eu sou fera nisso aí. Tá bom. Quem perder, responde uma pergunta. Sem sacado. O que é isso? Verdade ou verdade? Beleza, idiota. Tô dentro. Isso! Ha! Duas já eram. Na mosca! Bingo! Duas! Duas! Droga! É assim que se faz! Ah não! Beleza! Pô demais! Pô demais! Do que? Uh! É! Gostou dessa? Só mais uma. Merda. Última. Isso! Eu comecei a achar que você ia ganhar. Ok. Bom, trato é trato. É só perguntar o que você quiser. Tá. O que precisa pra gente voltar e ser como a gente era? Nave espacial. Sem sarcasmo. Tipo as naves espaciais intergalácticas gigantes com dois motores de dobro. Ellie. Sei lá. Continua fazendo o que você tá fazendo. Tá funcionando. Tudo bem. Me segue. Estamos quase lá. O que a gente faz aqui? Esse lugar me assusta. Então, lembra que a gente achava que mergizavam só áreas da cidade? Sim. Me segue. Tava indo muito bem. Essa parte do jogo é mais, parece até que é pra tutorial, né? Pra tu conhecer o botão, te ir na mira, brincar, aquela coisa toda. A questão é que, com o tempo, né? Agora as coisas vão começar a mudar. Então, cuidado aí. Toda cidade tem energia. Eles só desligam disjuntores. A gente só precisa ligar de novo. É claro que isso não vai funcionar. O que eu disse? Espera, então todo o shopping tá iluminado? Vamos descobrir. Pronto, tá pra ver isso? Espera aí. Eu sei que você tá tentando passar. Não era verdade. Tudo o que eu disse antes de ir embora. Não era verdade. Não era verdade. Trouxa, é você que começou. Pronto? Tá adivinhando o cabelo. Como é que eu faço pra subir no ar? É, vou também deixar o presente. Opa, já deu pra sair uma granada. Isso é bom. A granada já foi. Opa. Quase pronto pra fazer o molotov. Quase pronto pra fazer o molotov. Munição pra pistola. Pronto. Pronto. Até que tá ficando bom. Então eu vou pegando item. Opa. Já temos o molotov. Ótimo. Ótimo. Bem, basicamente já estamos prontos Tem uma parte aqui que é para ligar Outra vez deve ser para abrir para poder ir lá em cima E ir para o helicóptero Deitar para cá, é ali Vamos ver Ah, está desligado Para lá Então vou ter que entrar aqui Agora vamos ficar de olho Que está muito quieto Isso aí já deve ser um sinal Tudo bem? Ah, meu Deus Está congelando Droga Trava não, minha filha Está com medo? Ah, que merda Oh, meu Deus Tem itens aqui Vai estar tudo fechado Aqui Beleza Só pode ser para cá Vamos lá Fim da linha Nada Senta no tiro O soldado O soldado O soldado ele espiorou Ele está queimando De febre E não está comendo Talvez eu tenha cometido um erro Talvez a amputação Tenha sido tardia Talvez quando Eu não estiver olhando Ele se transforme E protocolo de infecção Bem, isso aí É a conversa que ele teve Com um amiguinho dele Que ficou Infectado Vamos com calma Vê que a música Já começou a mudar Tem os itens aqui Para pegar Até agora nada O caminhão É só Tijuva Mesmo O caminhão O caminhão está fechado Aqui o caminhão Já está aberto Ah, o zelata Vai botar o combustível Ah, tá Vazio Ah, quem sabe Acha um pouco Ah, droga Perseguidores Caraca Nem vi Do nada Que isso, cara Ah, vou Ai, fica difícil Ai, fica difícil Gente, vou parar o vídeo Agora Para poder Finalizar Esse período de vídeo Que já deu o tempo Vou seguir No próximo vídeo Agora Agora a gente já vai Entrar uma porrada Com esses bichos Que a gente já se ligou Como é que eles fazem E Sem pena Gente, eu agradeço Por assistir esse vídeo Agora até o próximo Não esquece De dar aquele like E fique com Deus Um abraço Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau